Boa tarde meu povo, aqui é o pessoal do Pernambuco, diretamente do município aqui de Manari, de Pernambuco, acabando de sair aqui agora do Manari, vou mostrar para vocês aqui esse trecho de Manari e Itaíba, só um pedacinho falta terminar a pista, mas daqui até ali a serra na entrada do Vaneba, é até ali, mas o momento está bom, de lá para lá tem que terminar ainda, e a imagem aqui é essa assim, uma bonitona aí já, como está a ver né Manari? Bonita, Manari você é grafista aí da rodada, estamos aqui na correria, dentro da casa, olha um monte de boi aí ó, aqui assim nada, achei que é muito boi, Tá pegado, olha os boi né Manari, olha os boi ó, e aí você pega assim, olha a galera, aqui é desse jeito, agora tá furrando, ó ó aí ózinha 90, sem pressa, essa aqui é correria, olha um movimento aí, aqui é uma pesteira, muito cuidado né Manari? Essa aqui é, tem muitos logos lá aí, tá vendo ele fez, os cara abertam a cachaça. Cara muito prudente aí, quando tiver cuidado, só faço acidente. Muita saída de sítio né? Saída de sítio de maneira a carreira, em vez que eles vem da entrada do sítio, eles passam direto para peste. Os carros escolados, né? Para de ver no meio da pista, né? Para de ver, carrasta de burro, 1020 Piscina, 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 tudo É modinho, porque é só indo para Para a cidade, né? Para Fazer as compras da semana Assim, a imagem é muito linda aqui Aqui é a serra Essa serra aqui pertence a, acho que Vale do Catimbal, né? Praia sim, é Vale do Catimbal É grande, vai até a esquina já Estamos no meio de bairro Se foi o ano passado, depois de ter a 20 Vai ser muita chuva, né? O ano passado começou a ter a 20 E tem a chuva E tem a verde aí, ó E tem a verde aí Aqui é uma entrada Tem que ter cuidado, né? Essas entradas A menor é que imagina Lindo aí Aqui é o sertão de Pernambuco Devisa com Alagoas quase aqui Dá um pé Mas aqui nós chamamos de Mandari de Pernambuco Muito dado, olha Outra entrada Duas entradas aí Aqui é que é perigoso Olha o gado aí Vai no golo, muito capim Mar retorna E só sossego É, meu pessoal Lá no Mandari tem a noite Tem um irmão de negras dançando Homem, homem E é bêbado Homem e bebê Aqui é a entrada do cercadinho, né? É, na frente Lá na frente, é Aqui não tem muita pista no lugar não, né? Aqui é bem habitado É a coxinha Nossa, o chagrazinho aqui O chagrazinho vai passar o final de semana sossegado Só de boa É É Tempo também já, né? Tempo na frente também Tempo tá Tá planta já, né? Tá plantando já Tá plantando mesmo, né? É Comilha aí Comilha aí Comilha aí Comilha aí Ah, balminha Que imagem aí Que imagem Uma imagem dessa merece o quê? Uma curtida Se inscreve no canal Essa próxima entrada aí do cercadinho É, ó Alberto Meu grande seguidor aí de Santo André Aqui é a entrada do cercadinho Que é a esquerda Depois do Vado Motta Aqui é o Vado Motta, né? É Sempre tem festa aí, ó Vado Motta Deve me habitado Acabar que achei Ah, esse cercadinho ali Olha a pratinha lá, ó Quatro Quatro quilômetros e pouco Quatro quilômetros e pouco Aí Aqui é o motorista Piloto de fogo aqui Nosso Pernambucano, ó No Rolanta aí Café, ó No Rolanta aqui, ó Café Aí torcendo Aí torcendo Foi sete anos Comendo do Rolanta aqui, ó Lá no Rio de Janeiro Sete anos É que eu tô dirigindo Pô dirigir porque Crescia também Aqui tem que ir pra feira E aí tem que Dirigir pra levar o carro E trazer e voltar Mas no Rio de Janeiro Foi sete anos Se alimentando A tarde rolando E o mundo é furado A necessidade é uma briga E a gente não sabe o dia de amanhã Tô aqui apto aqui Tô apto Ano que vem eu vou trocar a habitação pra ele Vou fazer os cursos Porque o homem preparado Nunca fica desempregado É isso aí Pra mim Eu tava preparado Lá de São Paulo Mesmo a Samba Eu tava pegando motorista Aí eu fui lá fazer Entregui na terça-feira Ó Mas se eu tivesse lá Eu consegui entrar fácil Eu consegui entrar esse ano Na Índia Tá? Samba aí Pra se eu fosse Chegar no currículo Minha ficha é bom Entrava mó lindo Esse trecho aqui Mandaria a Itaíma Meu pessoal Um trecho aqui é rápido Deve ter gostinho Meia hora Meia hora A habitada aqui é Aí a casa Três horas e treze minutos Três minutos A hora certa Que hora? Não é mais nem As horas são Três horas da tarde Dezoito minutos Necessão de mané É só de entrada aqui Ao lado direito É a entrada Serra do Enxua Serra do Enxua Pra aqui Serra do Enxua É Quatro quilômetros Setecentos metros Aí Olha o veidão aí Lá que lá É o Pagoto Teixeira Aqui Pagoto Teixeira Pagoto Teixeira Minador Tá na frente Tá na frente Minador Minador do Tecran Minador do Bernabéu A Temvisa aqui é onde? Não é Já pra lá Pra lá Pra lá A Temvisa é pra lá A Temvisa é pra lá Não me acha A Temvisa é pra lá Prá lá Pra lá Minador É Pra cá A Temvisa é pra lá A manaria A Temvisa vai ser mesmo Pronto O BR de Aula Pra cá A Temvisa é Ali pega Pedrão Noia Ne É Pedrão Noia Olha lá Clóvis, dá pra pegar ali Caralho Tem buraco, meu povo, tem anos Tem um prato Aterrarada, né? Passa a terra, a gente se vê, tudo embaixo Pra dar um meio assim lado Aquele é lagotejeiro? Aquele é lagotejeiro O normal aqui que anda, né? É Tem um colega aqui, né? Aqui vai pular o laminador Lá em cima Essas casas Lá em cima, né mano? Sim, o laminador Lá em cima Lá em cima, cadê o zoom? Tem zoom não Esse formato aí tá filmado Lá em cima, o laminador Lá em cima, o laminador É município de mandarim dali Vai entrar daqui próximo Às esquerda Outra aqui, ó. A esperacinho aqui já tá parada É, já parou o esperacinho É Entra o laminador É, ó É, ó É, ó O laminador É, ó É, ó Aqui está aí o bagulho, que é isso, não sei. Puta aí mano, tem um pé de eucalipto que vai te ensinando Pé de eucalipto A velocidade caralho na pista Olha lá o pé de eucalipto lá que vem a onda hein É aquele lá que é Olha o tamanho, olha a barriga cheia Cheia a barragem aí ó Muita água É o tiozinho, é o tiozinho São louros, louros negros É o louros negros? É Pra bater em mão Pra bater em mão Ai, ele vai para a liberadora? É Ele vai para a liberadora Sim Olha ali o pé de eucalipto, tem mais de duzentos anos Duzentos anos É o porro Olha a da frente pessoal, aquele lá ó Falaram que era assim, mas dizem que não é não, tem mais Olha lá Vem de Juazeiro essa muda aí, não vem? Não Olha lá dele Você perdeu o carinho É, é esse aí Olha aí Olha na cabeça do negão É, olha aí Olha as negras, as negras, as negras, as negras, as negras As negras, as negras lá ó Olha aí 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 É É É É todo verde aí pessoal Olha aí o nordeste, já bonito Olha aí Basta aí, sobrado Basta aí Olha aí ó Basta aí ó Basta aí ó Olha o caminho profetão aí É Basta aí E o que vai Tá bom aqui Tá bom Aqui é a Lies É É só a Lies Tá bom O bato É É Dominação Alí é o Sagadin, é Alí é o povoado Sagadin município de Itaícas ó o motor bom é, perdi um riso, ó ele ó a amiga ali, ó salgadinha salgada e agora vocês não veem a imagem linda de Itaíba, né? tá aqui da Serra imagem linda, espetacular, né? só eu aí, pessoal a imagem linda só eu tô mais negra aí vai na frente vou voar dos negras a gente não tomou avião não, mas estamos nessa altura estamos no ar, estamos no ar estamos no ar, estamos no ar estamos no ar, estamos na atitude do nível do mar é, a gente não está nessa altura na vinhã maior a serra do lixão serra do lixão aqui funcionou o lixão aqui do lado esquerdo hoje em dia está desativado pela lei que foi criado nos anos e acabou o prazo fazer lixão agora é processo e a ladeira o lixão aqui pessoal sempre acontece acidente aqui no finalzinho dessa e se daqui caminhão falta freio carro pesado demais carro pesado, gente mesmo o carro pequeno se confia e a curva aqui ela leva mesmo você acha que dá tempo não dá nem caindo lá na freio já estou me chegando nos interibas saindo aí mas já mostrei o vestido estava escrito Deus do céu ia ficar não vendo lá para ele tomar manhada para ele tomar manhada atenção na entrada ela não deixa eu ver bom, esse ano aqui não vai dar nada é seco não, é seco é porque é aquela escatinha vai começar uma revenda vai começar uma revenda vai começar uma revenda e aí vai tá vai tá ali libera as mesmas para terminar o que já foi começado minha filha aqui aqui ó aqui tá cheio de buracos 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 aí ó laçando no meio aqui ó haha isso né a gente dá uma entrada aquele dia masu olha aí aí a gente dá uma revenda 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 16 tarefas e meia coisa tranquilo tranquilo isso aqui é não 16 tarefas e meia 16 tarefas e meia 16 tarefas e meia 16 tarefas e meia sei lá 9 mil a tarefa 9 mil 9 mil 19 mil 19 mil aqui é foi o quadro saiu a 30 100 mil quadro é é é mesmo é que os caras venda aí é a 25 mil uma nossa peraí eu vim aqui eu vou eu caio aqui ó mesmo no canto da sabe que jogou longe eu mesmo no canto da um ponto de teste veio pro Manari ficou isolado então passagem que veio do Manari passou ali lá mesmo no meu sangue é aquele preto né e que ele entrou no outro alentrado lá né roubou no certo aí mesmo que ele entrou na outra na próxima tá é é e agora vamos chegar aqui a Itaíba aqui tem dois pontas com seis pontos de gasolina passei um pulmo ali atrás a recolha ficou esse aqui ó dois petrobaix o posto petrobaix é posto e véu esse aqui é 24 horas hein acho que é isso ali não acho que nenhum mais é 24 horas até 10 horas eu acho 10 ou 11 horas não posto e véu véu posto e véu hehehe aqui a entrada é a titula principal a entrada é a saída é a entrada é a saída de Itaíba pé na boca tá a minha ficha buracada ó a minha ficha buracada ó um uns uns carretão lá uns carregando um cabrinha eixa o bolo o bolo o bolo o bolo vai voltar para a bolo a casa retorna aí a casa não é um transtorno até aí vai Faz a mão. Ali é que o Fabi trabalha atrás, é ali esse tamanho. Ok, Fabi? Fazia o que? Ali já, o pé da boca. Cadê, Fertão? Não, não, não. Tô tentando. Tô tentando. Ela não quer ir. Ela não quer ir. Ela tem como ela. É que ela tem que ir para o Fabi? Ela tem que ir para o Fabi? Não sei, não sei. Não sei se ela tiver, eu não estou sabendo. Nem. Achei, não é, não. Achei, não é a doceira. Achei, não é a rola doceira. Achei, não é a doceira. Achei, não sei, não é. Morra, Papi. Esse negócio é tão fácil. Não é isso lá. Tem o negócio tão fácil. E, Rapi isso? Não é a pessoa que vai zoar. eu não sei é 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 a mãe daquele do Jumar não é a Nazaré Nazaré aqui é o centro de terra é bom aqui, é o homem da ilha também é o homem da riba da riba meu povo, mata a saudade olha o bebê aí o homem da riba está meio devagar a minha tá ali, para com anseleiro acho que é doce é a terra e caí lá a mãe da Holanda a mãe da Holanda filma esse aí olha a paisona aí filma mais aí para sair na filma aí bota a pegada a merda barata aqui no Maí da Holanda só filmar o banco está ficando novo o cara está andando em geral no banco olha olha o banco do Brasil ali que é a rede bem drogaria olha o banjinho aqui olha o banjinho olha o banjinho olha o banjinho velho caramba lerta conseguem olha o banjinho 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 Daqui a pouco, daqui a pouco tá o leitinho. Ó, ali. É assim, mano. Aqui acima, por nós gravar tudo. É isso aí, então merece aquele compartilhamento. Merece aquele joinha. Merece você se inscrever no canal. Oh, cabamba! Tudo bom, meu filho? Se não for, oh, moleque, mas... Nossa, não sabe, não conhece. Vai ter que cair na malha fina. Chegando aqui. Então é isso aí, meu povo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau e até a próxima. Rua Guasbeiro aqui. É o palco, né? Pode acertar o dedo aí e quebrar.